Eu vou fumar, só dar um doido, ver se eu calmo as minhas ideias De noite tem bailão na quebra, ela sabe que o pai vai te achar Com cordão de ouro e soraião, essa safadinha eu quero dar pra vilão Sem sentimento, vida, eu não vou te ver amanhã Se você quiser pular agora, vai ter Jack demais Fala aí seus variados, já faz cena da gang Relata a morte, clica, compartilha, desce, eu vou dar um like Galera, sem demora, trago pra vocês mais um som pesado Um som venenoso aí Só que antes de tudo galera, se você já conhece o canal Já sabe que nós estamos com quase 2 mil inscritos aí Na plataforma aí do Youtube Então galera, quero aí Você que está acompanhando nós faz tempo Você aí, jovem mancê, o que quer fazer? Quer estar conosco aí? Já clica, se quer compartilha Galera, se você souber que alguém que queira e ter interesse de comprar o canal O meu canal, estou vendendo aí Por alguns motivos aí que não cabem a vir revelar vocês aí Mas estou vendo o canal aí Se tiver alguém interessado, comenta aí nos vídeos que estarei olhando E conversando com vocês aí Então trago o som do moleque aí É... Rei... Aí, Ray Jack Eu detesto matemática Por exemplo, por astro aí Ray Jack aí Em 3, 2, 1 Corrente brilhando Relógio estralando O copo sempre cheio Mas armado até os dentes Trazendo em ecociente Let's get it Calma na pura calma, né mano? Tá ligado? Chora agora e depois Estou mutuando na quebra Vou fumar só dar um doido Quero ver se acalmam minhas ideias De noite tem bailão na quebra Ela sabe que o pai vai te achar vó Com cordão de ouro e soraião Essa tapadinha eu quero dar pra vilão Sem sentimento, vida Eu não vou te ver amanhã Se você quiser colar agora Vai ter Jack de maçã Não, 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 não Tem que colar agora, pô Agora eu tô suave Só que eu preciso ter certeza Que você vai vir, mano Se você não for vir A gente não vai fazer o trafito Madrugada Os vilão vai tá pro crime Baby, nem o corte É que de noite é o maior lucro da firma Onde o que ele corta Vende mais notas Mas o rendimento roda Mais investimento Pra ver o lucro dobrar E eu só paro com minha conta Barrufada Minha vida E eu nem entro na empresa Se não for sua camisa Se o tom não corre, meu bem É pro mim, minha família E o tom atrás É melhoria de vida Sem dívida Mano, acendendo o verde Patricinha caiu na minha rede Eu juro rave Desde menina que eu já tava com sede Não corre pra matar fome do bolso Seu caso pra tacar Que eu dizem, tava brava Vou com o diabo do tanque, fô Acelerando a bichuda sem pena Mapeando toda a ação superna Essa novinha eu vou comer sem pena Ele paga de trão, mas ele é que zoopena Eu detesto matemática, mas quero contar nota Avaliando as estatísticas pra ver com a melhor hora Tô percebendo os riscos, eu me arrisco e recalcula a rota Se cê não aguenta coisa feia, tá na hora de ir embora Eu detesto matemática, mas quero contar nota Avaliando as estatísticas pra ver com a melhor hora Tô percebendo os riscos, eu me arrisco e recalcula a rota Se cê não aguenta coisa feia, tá na hora de ir embora E está aí seus aliados Som, eu detesto matemática Matemática, como o moleque Ray, aí, ou Ray, Jack aí Ray, Jack pra vocês aí Som pesado Qualidade do som tá, meu beatzinho Vibe sinistra O clipezinho também, a web clip aí A montagem também tá sensacional Do começo ao fim Mais um trabalho Sensacional de qualidade, tanto no beat Como uma rítmica produção Do começo ao fim Parabéns, moleque Gostou? Clica, se inscreve, compartilha E você, se conhece alguém que quer comprar o canal Deixem nos comentários aí Estaremos conversando Fiquem todos com alguém Let's get it